Muito obrigada por você ter retornado. Hoje, uma embalagem para esse porta-joias. Fiz em TNT, aqui um aquarelado com tintas que eu não utilizava, que eu não utilizo mais porque estão vencidas. Vocês vão ver na videoaula que eu explico tudo isso. Para quem não sabe pintar rosas, essas rosas estilizadas são super fáceis de fazer. Fiz umas florzinhas e uma coisa que dispensa o cartão, na própria embalagem, faz uma mensagem. Eu escrevi aqui assim, Tudo acontece no momento certo, não espere que aconteça, não torça para que aconteça, só faça valer a pena quando acontecer. Eu não sei de quem é essa frase, se alguém souber, coloca nos comentários para que eu possa dar os créditos. Não ficou bonitinha? Vamos lá no passo a passo? Essas são as tintas vencidas, quer dizer, nem todas, mas a maioria está vencida, então são as que eu utilizo para fazer as embalagens. Aqui eu tenho NET e embaixo eu coloquei um plástico para proteger a mesa. Eu utilizo bastante água com a tinta para deixar realmente um aquarelado, porque depois eu vou fazer um trabalho, uma segunda pintura em cima desse aquarelado. Música 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 Na parte de trás, que é este lado, eu só fiz um manchado com a mesma tonalidade das tintas. A única coisa que eu vou fazer é aqui, deixar um amarelo para ficar mais parecido com esse. Música Nessas rosas ainda vai ter uma segunda parte que eu vou fazer algumas folhas, os caules, alguns detalhes para elas ficarem mais bonitas, eu imagino. Agora eu estou utilizando um pincel de cerdas bem macias. Música Música Esse é o número 16. Música Veja que a tinta sempre está bem aguada, tá? Música Agora eu vou colocar um pouco de branco nessas rosas, um branco bem diluído, só para dar um toque. Eu quero que elas continuem com essa cara de rosas estilizadas. Música 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 Onde tem esse roxinho, vou fazer algumas florzinhas, dar um toque de branco. Música 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 Eu espero que vocês tenham gostado. Música Se gostou, dê um clique no gostei e se inscreva no meu canal. Música Muito obrigada, um beijo e até o próximo. Música 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 Música